Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que alegria nós estarmos mais uma vez reunidos para meditarmos sobre o diário de Santa Faustina, que nos revelam a face misericordiosa de Jesus e do Pai. Então, iniciemos esse momento com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos terminar o mês de maio falando ainda sobre Santa Faustina e a sua devoção à Nossa Senhora. O diário todo de Santa Faustina traz preciosos testemunhos a respeito de Santa Faustina e Nossa Senhora. Desde o início de sua vida consagrada, Faustina recorre a Maria e ela nunca fica sem resposta. Então, Santa Faustina nos diz no parágrafo 11, que ela saiu da casa dos seus pais e foi para Varsóvia, com a roupa do corpo somente. E ela diz no número 11, quando desci do trem e vi que cada um seguia o seu destino, fiquei com medo e sem saber o que fazer. Para onde dirigir-me? Não tendo ali ninguém conhecido? Implorei a Nossa Senhora, Maria, conduzi-me, guiai-me. Imediatamente ouvi dentro de mim uma voz que me dizia que saísse da cidade e fosse a determinada aldeia onde eu poderia passar a noite em segurança. Foi o que fiz e encontrei tudo como Nossa Senhora me havia dito. Em outras circunstâncias, Maria nunca hesitou, perdão, Faustina nunca hesitou em pedir o auxílio de Nossa Senhora. Ela atribuía a Nossa Senhora a ela ter ganhado a graça extraordinária da perfeita castidade, que ela recebeu em 1929. E aí, a partir daí, a sua devoção por Maria se incrementou ainda mais. Faustina disse que um dos meios para garantir a virtude da castidade é a sincera devoção à Santíssima Virgem Maria. No parágrafo 1097, Faustina diz Nossa Senhora Nossa Senhora defendia e instruía Santa Faustina. No número 170, Santa Faustina diz que no primeiro dia do retiro, ela de manhã procurou ser a primeira a ir à capela antes da meditação e teve ainda um pouco de tempo para uma oração ao Espírito Santo e à Mãe Santíssima. Pedir com fervor a Nossa Senhora que me conseguisse a graça da fidelidade nessas inspirações interiores e que eu cumprisse fielmente toda a vontade de Deus. E ela diz que começou esse retiro com uma coragem muito especial. Faustina, então, não media esforços para estar unida a Maria para que ela intercedesse por sua santidade, por sua missão, por sua fidelidade à vontade de Jesus. No parágrafo 798, diz Faustina Quando a irmã Crisóstoma saiu e fiquei sozinha, mergulhei na oração entregando-me à especial proteção da Mãe de Deus. Só ela está constantemente comigo. Ela, como uma boa mãe, olha para todas as minhas provas e esforços. No centro da vida espiritual de Santa Faustina, encontra-se nosso Senhor Jesus Cristo, unido ao Pai e ao Espírito Santo. E é justamente a sua união com Cristo que a conduz, a Mãe da Misericórdia, a sua Mãe. É o próprio Jesus quem deseja que sua Mãe coopere com sua obra de misericórdia. Por isso, não devemos estranhar o fato de que Ele tenha pedido à Santa Faustina. Que lindo, Jesus pedir que Santa Faustina procurasse unir a sua oração, a oração de sua Mãe. No parágrafo 25, ela diz A noite veio visitar-me Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços E a alegria encheu a minha alma e eu disse Ó minha Mãe, ó Maria, sabeis como estou sofrendo terrivelmente? E Nossa Senhora respondeu-me Sei quanto está sofrendo, mas não tenha medo, mas me compadeço de ti E sempre me compadecerei E sorriu carinhosamente e desapareceu Que íntima união Faustina tinha com a Mãe do seu Senhor No parágrafo 32, Faustina diz Ouvi uma vez estas palavras Vai falar com a Superiora e pede que te permita fazer diariamente uma hora de adoração durante nove dias E nesta oração procura unir a tua oração à de minha Mãe Reza de coração em união com Maria E também procura durante este templo fazer a Via Sacra Jesus pede que na adoração Maria unisse a sua oração à oração da sua Mãe Reza de coração em união com Maria Com certeza esse também é um pedido de Jesus para cada um de nós Que nós procuremos unir a nossa oração à oração de Maria Então a nossa vida com Maria tem que ser uma vida tão intensa Que a gente possa ter essa intimidade com ela Como corresponder com amor e generosidade A misericórdia da Santa Mãe de Deus para conosco Como a gente corresponde com generosidade esta ternura da Mãe do céu Devemos ter com nossa Mãe Santíssima um relacionamento de amor e amizade Buscando reparar o seu coração imaculado dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro E recorrer sempre ao seu auxílio materno Durante esta vida, sobretudo nos momentos de prova Recorramos com fé e amor à nossa Mãe do céu Confiemos na sua bondade materna e nós não seremos confundidos Nossa Senhora, em suas aparições de Fátima Ela pediu a oração do Santo Terço E ela promete a paz e muitas graças mediante esta oração Se essa oração foi feita com o coração Nossa Senhora também pedia orações, sacrifícios e reparações As ofensas ao seu imaculado coração e ao sagrado coração de Jesus E fez um pedido para que a humanidade abandonasse o pecado e o mal E voltasse a vivenciar a correspondência ao amor de Deus E nosso mundo ainda hoje continua afastado de Deus do seu amor fecundo Devido ao afastamento de Deus A mãe preocupada faz um apelo incisivo Mostrando-nos que por meio da oração do Santo Terço Alcançamos a misericórdia de Deus Ferida pela indiferença do homem A urgência dos nossos tempos É muito urgente a nós recorrespondermos aos pedidos da Virgem Santíssima Então qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta deve ser a de rezar o Terço em família O Papa Francisco nos propõe a todos Redescobramos a beleza de rezar o Terço em casa Juntos ou sozinhos A oração do Terço é uma arma eficaz para vencer todos os tipos de guerra Pelas quais nós somos constantemente assolados E Nossa Senhora diz Rezem o Terço todos os dias Para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra Ao rezarmos o Terço cotidianamente Vamos estreitando os nossos laços de amor e amizade Como a Santíssima Virgem Ela é portadora da misericórdia divina E medianeira de todas as graças Que nosso Senhor Jesus Cristo tem reservado para nós A Virgem Maria foi a porta através da qual A misericórdia de Deus com Jesus entrou no mundo E nós enquanto igreja somos chamados a ser esta porta Através do qual Jesus Cristo entra nas casas e nas famílias Na vida de tantas pessoas que precisam da misericórdia de Deus Vamos reconhecer a nossa pequenez E digamos abertamente Nós temos a necessidade de um mediador E Maria Santíssima é a pessoa capaz de desempenhar esta função caridosa Foi por ela que nos veio Jesus E é por ela que devemos ir a ele Rezemos então com o parágrafo 161 Onde Santa Faustina faz uma oração à Virgem Imaculada E ela diz Ó Maria Virgem Imaculada Cristal puro para o meu coração Tu és minha força Ó âncora firme Tu és o escudo e a proteção do coração fraco Ó Maria Tu és pura e incomparável Virgem e mãe ao mesmo tempo Tu és bela como o sol Sem mancha alguma Nada pode se comparar A imagem da tua alma Tua beleza encantou o olhar do três vezes santo Que desceu do céu Abandonando o trono Da sede eterna E assumiu o corpo e sangue do teu coração Por nove meses Ocultando-se no coração da Virgem Ó Mãe Virgem Ninguém compreenderá que o Deus incomensurável Se torne homem E apenas por seu amor e sua misericórdia insondável Por ti, ó Mãe Nos foi dado viver com ele pelos séculos Ó Maria Mãe Virgem e porta dos céus Por ti nos veio a salvação A toda graça flui para nós por tuas mãos E apenas a fiel imitação de ti me santificará Que linda oração Ó Maria Minha doce Mãe Entrego-te a minha alma Meu corpo e meu pobre coração Sede a guardiã da minha vida Especialmente na hora da morte Na última batalha Uma oração muito linda Que nós devemos repetir todos os dias Então finalizando agora esta meditação E atendendo ao pedido de Jesus misericordioso De reparar os pecados da humanidade Com a recitação do Santo Terço Da misericórdia Vamos mergulhar no oceano do coração de Jesus As nossas intenções Os pedidos que nós trazemos no coração Apresente a Jesus as suas intenções E você que acompanha todos os dias o canal Parábolas de Fé O Evangelho Meditado As leituras do dia Pode deixar nos comentários os pedidos de oração E nós rezaremos por você Peço que dê um joia Comente Inscreva-se no canal E compartilhe este vídeo A exemplo de Santa Faustina Sejamos um divulgador Da Divina Misericórdia Agora então Vamos rezar o nosso Terço da Misericórdia Pela Igreja Pelo Papa Francisco Pela paz no mundo Principalmente pela paz em Israel e Palestina Pelos cristãos perseguidos Pelo fim da pandemia E por todos os doentes Pela cura dos doentes do corpo e da alma Pela união e santificação das famílias Pelos jovens Pelas almas do purgatório Os aflitos e agonizantes deste dia Pela conversão dos pecadores Por aqueles que ainda não conhecem Jesus e a sua misericórdia Pela difusão e triunfo do Imaculado Coração de Maria Peçamos a Maria Que sejamos cheios do Espírito Santo Como ela e os apóstolos em Pentecostes Agora apresente a Jesus as suas dificuldades A luta que você tem enfrentado O seu impossível E reze o terço da misericórdia E não vamos nos esquecer De terminar dizendo com muita confiança Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós E ao final do terço Vamos dizer com toda confiança Jesus Eu confio em vós Viva Jesus Tchau 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 Obrigado.